Olha aqui a situação da BR-135 Isso aqui não é a Transamazônica no Pará Olha o tamanho desses buracos aqui meus amigos Essa rodovia aqui é a principal rota de acesso a nossa capital São Luís BR-135, Rodovia Federal Olha a situação de um pai de família aqui Com seus pés na lama, veículo quebrado Esse aqui é mais um pagador de imposto Mais um pagador de imposto Vítima do descaso do DENIT no Maranhão Olha essa situação Isso aqui é uma vergonha Não existe mais asfalto Olha a situação que se encontra essa ponte Isso aqui é um perigo meus amigos Isso aqui tem matado pai de família Caminhões, acidentes diariamente Carros pequenos Quebrada ao longo da rodovia Olha essa situação Não é a Transamazônica Não é a Transamazônica Isso aqui é Maranhão Olha esse descaso E lembrar que isso aqui tudo foi asfaltado recentemente Essa BR aqui foi asfaltado Foi gasto milhões Em um serviço porco do DENIT Que agora se encontra desse jeito Olha a situação das caminhonetes aí Caminhonete Sofre Imagina os carros pequenos Os caminhões carregados Isso aqui é uma vergonha Uma vergonha para o Maranhão e para o Brasil A população não aguenta mais Não suporta pagar tanto imposto Boa tarde amigos Olha a situação que se encontra a BR-135 Que liga a nossa capital do estado do Maranhão Ao restante do estado Essa aqui é a situação da BR-Federal aqui no Maranhão Olha só isso O tamanho das crateras O que você mais encontra aqui É caminhão quebrado Carros quebrados Não existe mais asfalto O que existe é lama Muita lama e atoleiro Ao longo de toda a BR-135 O que você mais encontra aqui no Maranhão